O Maracapô, Brasília tem o seu destaque A arte, a beleza, a diretora E de susto, garoa, bela, terra São Paulo, engrandeiros, é a nossa terra E o leste, o todo centro-oeste Tudo é belo e teme no pastinho Surgiu, surgiu, um samba de batucada De malangos e bolada E até o meu cantinho volta ao Brasil Ó o Brasil, essas planas me deslata Cachoeiras e cascata E o colorido surgiu E nem se liga o céu do chanil Rebordura, na qual é o meu Brasil Lá, 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 lá Lá, 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 O coisinha da boletinha boa, o coisinha da boletinha boa, o coisinha da boletinha boa, o seu rabo e o dolo, o meu tesouro, a famosa na peça as pés, a dor da mãe e a dona, o que eu mais pra ver, agradeço a Deus o que ele fez. O coisinha da boletinha boa, 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 o cois O que é o que deve evitar A queima de a primeira gente ao lado Não é a pessoa que não se fordou A queima de a primeira gente ao lado Não é a pessoa que não se fordou A queima de a primeira gente ao lado Não é a pessoa que não se fordou A queima de a primeira gente ao lado Não é a pessoa que não se fordou A queima de a primeira gente ao lado Não é a pessoa que não se fordou A queima de a primeira gente ao lado Não é a pessoa que não se fordou A queima de a primeira gente ao lado Mas é bonita, é bonita e é bonita É bonita e é bonita e é bonita e é robó Vem aí, carnavrama de gala Sábado e segunda de carnaval De frente para o mar, no estante, Layspace e Ariara na península da ponta da areia Com o Open Bar, Estação Gastronômica, Sob o Comando do Clique Sushi Animação com o Grupo Argumento e DJ João Marcelo Camisas temáticas por dia, limitadíssimas, já venda nas lojas Vox Apoio, Setagraf, Volt Luminosos e Telão Mix Realização, Revista Ótima e Central de Eventos